Tem fiaba ai? Vai tem fiaba Tem a camisa? Vamos olhar a camisa, a camisa A camisa é bermuda O negócio é bermuda Tem que ir com a camisa Tem que ir com a camisa Ele não tem fim desse negócio É muito fundo esse negócio É verdade Ele não tem que ir com a camisa Essa porra ela pula Ela fez uma perna Não Mas Pula Mas Pula Eu vou correr lá fundo, ó, aqui para trás. Não! Aaaaaah! 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 Aaaaaah!